O dia chegou, fazia bastante tempo que eu estava ensaiando, mas finalmente eu escolhi a tatu e também coragem. Mas antes de mostrar melhor como ficou, eu vou mostrar um pouquinho do meu dia hoje, como que foi, e eu acompanhei toda a sessão da tatuagem pra mostrar aqui pra vocês. Vou confessando já que não foi nada fácil, mas eu quero saber se você vai gostar do resultado, se você acha que valeu a pena. Vamos seguir, que eu já tinha contado pra vocês, né? Vocês me ajudaram a escolher a tatuagem. Já tinha ido lá no estúdio, fiz um videozinho, gravei tudo, pedi opinião de vocês. Mas antes de te mostrar como que ficou na íntegra aí essa tatu, vamos acompanhar um pouquinho do dia. Eu já comecei o meu dia fazendo um café com o Whey Protein. Me falaram que não é bom tomar muito café quando você vai fazer uma tatuagem, porque a cafeína pode aguçar um pouco mais as sentidas e você terminar sentindo um pouquinho mais de incômodo. Então eu fiz um café bem fraquinho com o Whey ali, coloquei só pra dar um gostinho mesmo. E cortei umas frutinhas, que eu também gosto bastante de comer frutas pela manhã. Acho essencial comer frutas pela manhã. Depois do café da manhã, já segui direto lá pro estúdio. Tava me preparando aí psicologicamente pra sessão, porque eu já imaginava que ia ser o dia todo. Que ele me contou que a gente ia terminar tudo em um dia. Então, galera, vocês me ajudaram a escolher e eu terminei optando pelas flores, né? O Gildo marcou o braço e começou a tatuar. Eu imaginei que fosse doer e realmente a tatu dói. Mas eu fui forte e aguentei tudo. Sem reclamar, mas de vez em quando fazendo umas caretinhas aí, como vocês estão vendo. Terminamos a tatu em mais ou menos 3 horas. Foi bem rápido e eu adorei muito os traços bem fininhos. Que vocês estão vendo aí o traço bem fininho. Eu resolvi dar um tempo antes de mostrar pra vocês. Porque, por mais que não esteja dando pra ver nessa imagem, a tatu terminou bem vermelhinha mesmo. Assim, foram... foi tudo de uma vez. Então, a pele tava bem irritada. E esse era o meu antes da tatu. Eu dei um tempinho aí de mais ou menos uma semana. Esperei a tatu ficar mais bonita, menos irritada. Pra mostrar pra vocês. E já acompanhando mais um pouco da minha rotina, eu não sei se vocês sabem. Mas eu tô fazendo nutrição com a faculdade semipresencial lá com a Uniandrade. Então, é um pouquinho dos meus estudos pra vocês aí também. Nesse DL de hoje. E esse aí foi o resultado. O resultado ainda não tá 100% recuperado, né? Faz uma semana que eu fiz a tatuagem, mais ou menos. Ainda tá um pouquinho irritado na região. Tá um pouco vermelho. E, realmente, é com o passar do tempo, né? Dos meses que vai ficando mais bonito. Porque a área da cicatriz, ele tem uma pele mais fininha. E demora um pouco mais pra recuperar. Mas, gente, eu adorei o resultado. Fiquei muito feliz. Achei que as flores ficaram super femininas. E me deu um estilo diferente. Eu adorei e eu quero saber de você. Me conta o que você achou dessa novidade. Da tatu. Eu amei. E acho que com o passar do tempo, só vai ficar ainda mais bonita. Eu espero que você tenha gostado. Já deixa aqui embaixo pra eu saber se você gostou. E compartilha esse vídeo. E aí, gostou da escolha da tatu? Qual tatu você faria? Até a próxima. E aí, gostei. E aí, gostei.